Olha aqui meu amor Nasceu um grande amor em mim De repente o destino cruel Fez tudo chegar ao fim Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mas um dia você vai ter que voltar E neste dia minha vida vai mudar Cristina, eu sei que te amo E sei que não posso negar O amor é sempre surpresa Acontece sem se esperar As vezes eu fico pensando Meu Deus o que será de mim Sem ter um alguém para amar Minha vida vai chegar ao fim Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mas um dia você vai ter que voltar E neste dia minha vida vai mudar Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mais um dia você vai ter que voltar E neste dia minha vida vai mudar E neste dia minha vida vai mudar